Olá, meus náticos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma resenha de um alisa e tinge ao mesmo tempo, certo? Caseiro, sem química nenhuma, com dois produtinhos que já é conhecido aqui, tanto nesse canal como aí na internet que é o azul de metileno e a violeta geniciana. Sim, meus amores, se vocês querem ter o cabelo pretinho, alisadinho, sem precisar de química vem comigo aí que eu vou mostrar a vocês essa receitinha balaco-baco que eu trouxe para vocês. Então, vem, meus amores! Vamos lá para a nossa misturinha. Aqui o meu mingau de amido de milho já está pronto, certo? Ele fica assim, um gelzinho e agora eu vou colocar sumo natural de babosa da Soft Hair. Se você não tiver esse sumo natural, pode colocar a babosa, tá? Você tira um pouquinho da baba e é só misturar. Soro fisiológico, eu estou fazendo a quantidade para o meu cabelo mas se você tiver pouco cabelo, é só diminuir aí a receita. Tá bom, meninas? Bom, eu vou usar esse creme da origem que é o Ninha Seguro Meu Carvão, porque ele é um creme escuro, mas se vocês tiverem o lama negra da Scala, também serve Eu achei que eu usando esse creme ou lama negra, pigmentou mais os fios do que com o creme branco, certo, meus amores? Mas vocês podem fazer também com o creme branco se tiver em casa. Azul de metileno, eu vou colocar o equivalente a duas tampinhas dele e a violeta de enciana, também equivalente a duas tampinhas. Você encontra violeta e azul de metileno em farmácias, tá? Eu sempre deixo ele mais ou menos uma hora aberto, porque sair o álcool e aí não resseca tanto assim os fios. E é só misturar tudo muito bem e passar nos cabelos já lavados só com shampoo. Tirei totalmente o excesso de água e comecei a passar aí a nossa misturinha. Lembrando que cabelos loiros e vermelhos não podem usar essa mistura porque pode manchar seus fios. Bom, meus amores, acabei de aplicar todo aí a nossa misturinha, tá? E eu vou deixar aqui, meus amores, vocês viram aí a nossa misturinha, né? Aquele famoso mingauzinho de maisena com sorinho caseiro, certo? E que fica simplesmente uma maravilha a hidratação. Meninas, é com essa misturinha que eu estou mantendo o meu cabelo escuro, certo? Não fica preto, 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 porque a gente sabe que violeta com azul não dá preto. Mas não sei qual é a ciência, a mágica, a macumba que quando você mistura azul de metileno e violeta gerenciana o bichinho deixa o cabelo escuro. Olha isso. Olha. Gente, qual é a macumba? Desses dois produtinhos porque eu até hoje não consegui entender. Bom, todo mundo me pergunta e assiste o vídeo até final, pelo amor de Deus, e não assista o vídeo pulando, tá? Que vocês encontram tanto o azul de metileno e o violeta gerenciana em qualquer farmácia. Esses dois produtos só são vendidos em farmácias, tá? Só que tem um pequeno parê, gente. Azul de metileno na farmácia é horrível de se achar. Você não acha, tá? Não acha. E na farmácia que eu compro aqui, que é do meu colega, eu vi o que eu compro azul de metileno e fez, amor. As últimas. Seis garrafinhas que tinha, passou uma louca aqui igual a você e comprou as seis. Tá? Então se vocês acharem azul de metileno na farmácia de vocês, compre logo. Não deixe pra depois porque o bichinho que não fica na farmácia é azul de metileno. E eu quero saber o que tanto esse povo faz com azul de metileno, a não ser colocar no cabelo. Porque, sinceramente, eu até hoje não descobri pra que serve azul de metileno. Eu sei que violeta serve pra colocar na áfrica. Mas o azul de metileno eu não sei. Então vamos recapitular aqui e voltar ao assunto que é nosso aligintinge, né? Vocês viram aí aquele mingauzinho maroto de maisena, soro fisiológico. De preferência a usar umas hidratações mais escuras. Eu usei a carvão ativado que já tem vídeo aqui no canal pra vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, certo? Eu usei o carvão ativado da origem porque eu não sei onde foi que se enfiou a minha lama negra da escala. Não tá na cara de minha mãe, não tá aqui, não tá na cara de meu namorado. Então não senta, sumiu. Ela abriu o chão, entrou e sumiu. Então, como eu tinha o carvão ativado e ela é uma máscara escura, eu preferi usar. Deixa eu contar um pouquinho de experiência pra vocês, tá? Lili, pode usar com creme branco? Sim, pode usar com creme branco. Mas eu percebi que quando você usa a violeta de neciana e o azul de metileno misturado com uma hidratação escura, ela pigmenta mais, ela deixa o cabelo mais escuro do que com uma hidratação branca. Quando eu uso uma hidratação branca, eu coloco 3 a 4 tampinhas, tanto do azul quanto do violeta. Quando eu uso uma máscara escura, eu coloco só duas tampinhas. Fica chuchu, beleza, tá? Gente, esse alisamento é claro que não é um alisamento com química que vai deixar seus cabelos 100% lisos. Se seu cabelo já está alisado, assim como o meu que está com progressiva, ela vai ajudar aí a alinhar mais ainda os fios. O meu cabelo aqui, eu sequei na escova rotativa, coloquei na touca e ele me deu esse efeito liso. Mas porque o meu cabelo está alisado. Então, quem tem cabelo liso, quimicamente ou natural, pode fazer que essa misturinha aí vai ajudar a alinhar mais ainda os seus fios. E quanto mais vocês fizerem, mais ainda o cabelo vai ficar bem alinhado. E quanto e quanto tempo... Tem um cabelo no meu olho. E quanto e quanto tempo eu posso estar fazendo aí essa misturinha, essa tintura. Gente, eu faço essa tintura no meu cabelo com azul de metileno e violeta vinciana a cada 15 dias, tá? Como eu não estou querendo colocar tinta preta permanente no meu cabelo por enquanto, eu estou fazendo a cada 15 dias porque eu lavo meu cabelo duas vezes na semana e desbota, tá? Aquela alguinha roxinha sai. Então, a cada 15 dias eu estou fazendo essa misturinha dualiza e tinge. Mas se vocês quiserem fazer só a misturinha, sem a violeta, sem o azul de metileno, sim, pode. E você pode estar usando aí essa misturinha milagrosa que vai deixar seus cabelos bem lisinhos, bem alinhados, com um brilho. Eu disse a vocês que eu ia conseguir recuperar este cabelo em relação a brilho, né? E em relação a tudo. Porque aqui, minha filha, aqui sou eu, tá? E assim, você pode fazer uma vez na semana. Faz a quantidade ideal para o seu cabelo, para não sobrar, porque não pode guardar, é fazer e passar nos fios, tá? O mingauzinho, vocês podem fazer ele tanto com água quanto com leite. Coloca uma colher de maisena, um pouco de água, vai mexendo até ele virar um gelzinho. Deixa amornar, mistura os ingredientes e pode tascar no cabelo. Hidratação da preferência de vocês, se vocês quiserem colocar a glicerina ou qualquer um óleo vegetal, pode sim, fique à vontade. Porque vai ajudar bastante aí a hidratar os seus fios. Para quem tem cabelo escacheado, pode usar. Porque vai ser uma ótima nutrição, uma ótima hidratação para os seus fios, certo? Cabelos coloridos, loiras. E quem tem cabelo vermelho, eu não aconselho você a usar esta mistura. Porque quem tem cabelo vermelho, pode ocorrer que vai escurecer, tá? A não ser que você queira um cabelo massal, aí você não coloca o azul, coloca só a violeta. Mas cabelo louros, pode ocorrer manchas nos seus fios. Então, não use esta mistura com a violeta e nem com o azul de metileno, tá? Pode usar ela sozinha, gente. E olha este resultado, olha este cabelo. Ele fica assim, bem alinhadinho. Quando você enxágua, você já sente já o cabelo bem alinhado. E para quem usa progressiva, essas misturinhas que ajudam aí, que falam que ajudam a alisar os cabelos. Elas realmente ajudam a manter o seu cabelo mais alinhadinho. Facilita na escovação, facilita na prancha e é maravilhosa. Não vou chegar aqui e vou dizer para vocês, olha, meu cabelo está liso, vai alisar horrores como se fosse uma progressiva. Não, porque é mentira. Mas, quanto mais você usar estas misturinhas caseiras que prometem alisamento, ele vai deixar o seu cabelo mais alinhado, mais maleável e mais hidratado. Tá certo, meus amores? Essa foi mais uma dica para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like aí. Compartilhe o vídeo. Deixe aqui o seu comentário, que eu vou amar responder. E eu quero saber se você também já fez aí essa misturinha, tá? E não se esquece, se você não é inscrito, se inscreve no canal, se inscreve no canal, tá? Ativa esse sininho para o YouTube avisar que tem vídeo ali toda semana. E, gente, me desculpem, eu estou na correria. Eu estou sem cenário. A minha casa está uma bagunça, está um pinga-pinga. Sua dor está chovendo, porque carnaval vai ser debaixo de chuva. E eu estou tentando me organizar ao máximo para poder estar trazendo mais vídeos para vocês aí. Certo? Então, desculpa o transtorno. Não está saindo direito os vídeos dia segunda, quarta e sexta, porque está complicado. Mas vai voltar ao normal aí. Depois de carnaval a gente volta normal, tá? Com as culinárias e com os vídeos de cabelo. Certo? Então é isso aí. Um beijo e um cheiro. E até o próximo vídeo. Tchau!